Música A Toridade Local Sira Russo e Ministério da Educação atuí a responsabilidade do Programa Sira Nebe parceiro Sira estabeleceu na Sefçuku Bahamori a tua recomendação e a cerimônia abertura da implementação Programa Intensivo a facilitadora Russo e parceiro Sira e o município do Balcão. Sefçuku Bahamori a primeira parceira Sira estabeleceu o Programa Neite. O Governo e o Ministério da Educação precisam de uma metade que facilita a barra Sira e a área rural. O local é muito recomendado na Fátima o Governo. Quando o Programa Nebe é o lançamento e estabeleceu o Programa Neite para dar uma clara. No entanto, quando a gente tem uma Sira não tem que seguir ela, mas a gente tem que facilitar o Programa Neite para dar uma treinada. O que é que a gente tem que continuar a fazer. E nós temos que fazer o Governo que o Ministério da Educação estabelecer preescolar permanente cada Sira e o município de Bocão. Para isso, a gente motiva e a gente tem que ir para a escola preescolar antes de ir para o ensino. Então a gente tem que ir para o Instituto para o Direito. A gente tem que ir para o Direito da Educação e permitir que o Governo precisa ir para o Direito da Educação Moltamente. E a gente tem que ir para o Direito e fazer o Direito da Educação que é permanente. Se você está no lugar na escola, depois a gente tem que ir para o Direito . e depois de todo o tempo, de repente, não podemos ver o que é. E ainda não é que a gente não é. A gente não tem que ver o governo, mas a gente não tem que ver o que é. Então, a gente não tem que ver o que é. E o que é. Secretário de Estado, Ensino Secundário Geral, no Técnico Vocacional, Ateten, Programa Refere Facilita a Deit Formação, Maibela Permanente e a Suco Sira, que é estudante Sira continua na estudo na pré-primaria. A gente não tem que ver o que é. A gente não tem que ver o que é. A gente não consegue ver o que é. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL